Está precisando de um cortador de grama? O cortador de grama Tecna é uma excelente opção para a manutenção do gramado em grandes áreas, tanto planas como irregulares. É equipado com um recolhedor traseiro capaz de armazenar até 40 litros de grama e lâmina de corte de 420 milímetros, que desempenha um trabalho de alto rendimento em menos tempo, proporciona economia de combustível e menor emissão de gases poluentes. Equipado com motor 4 tempos a gasolina e 3.5 HP de potência, além de 5 ajustes de altura. Garanta agora o seu cortador de grama em uma das nossas lojas, no site ou no app.